Bom dia! Este ano nós fizemos questão de começar a preparar a Páscoa antes para você ter tempo de fazer. Não é, Suzana? Isso mesmo, Sônia. Porque olha que lindo! Esse é um porta-bombons em EVA, que você vai aprender o passo a passo e vai poder imprimir o molde, imprimir os materiais, acessando o nosso site cenariofeminino.com.br Assim fica muito mais fácil. Suzana, eu só queria comentar que nos dois sábados anteriores, nós já ensinamos a fazer um ovo de Páscoa com recheio de prestígio e um ovo, que é meio ovo, que se chama ovo de colher. Então, este ano, todo mundo aí, ó, fazendo para dar de presente, para ganhar um dinheirinho extra. É isso aí. Não é assim que funciona? Então tá. Agora, com vocês, a Suzana explicando o passo a passo. Então, Sônia, a aula de hoje é essa linda cenoura porta-bombom. Vamos à lista dos materiais. EVA laranjado, EVA verde bandeira, preto poá, branco, EVA amarelo. Um botão, fita de cetim, fita de cetim número 1, 3 florzinhas de biscuit, cola instantânea, cola quente, tesoura grande, caneta permanente, olho de plástico colorido, lacinho vermelho, palito, giz pastel laranjado e a forma do rosto universal. Bem, o trabalho em EVA, ela é feita através de molde. Aqui eu já recortei, eu já risquei. O palitinho é pra vocês fazerem o risco no EVA, pra não ficar aparecendo, no caso, fica transparente, não fica aparecendo o risco na hora de você montar o trabalho. Bom, vamos começar. Aqui é a cenoura. Então, já tá recortada, eu vou pra montagem. Aqui é a parte da frente. Você vai passar cola aqui na borda. E vai unir aqui, ó, ponta com ponta. Eu fiz uns detalhes nela, ó. Usei a caneta permanente, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um risco e duas tirinhas. Um risco e duas tirinhas. Aí, fica assim, com a caneta permanente, fazendo os detalhes. Aqui, ó, tem um detalhe em amarelo, que é um formato de ovo, que seria esse molde. Que vou usar o giz pastel pra fazer esse quadriculado. Aí, você vai pegar o giz, vai passar aqui na borda, deita o giz e fica passando. Eu já trouxe um adiantado, pessoal, ó. Aqui eu vou terminar. Eu faço o risco. Depois, eu vou fazendo o quadriculado, ó. Isso aqui dá um charme todo especial pra cenoura. Olha como fica legal. E com o papel, eu tiro o excesso do giz, ó. Aí, fica assim. Ele, você vai colar aqui. Aí, em seguida, vamos colar esse ovo aqui na frente. Ponta dele pra baixo. Aqui, ó, é a folha, né, da cenoura. Então, vamos lá. Esse aqui é o molde da folha. Que você vai passar cola aqui no final. Vai fechar. E vai entrar com a tesoura. Olha só. Eu já trouxe um adiantado, pessoal. Fica assim, ó. E aqui, eu vou finalizar. Aí, você vai passar cola aqui. E vai enrolar, ó. Fazer um rolinho. Quando ela estiver pronta, você vai dar um cortezinho, horizontal, pra poder colá-la na tesoura, ó. Na cenoura, desculpa. Você vai passar cola aqui, onde você cortou. E vai colocar aqui, centralizado. Com a fita de cetim, a gente vai fazer esse arranjo, olha. Você vai dar os lacinhos normais, aqueles lacinhos simples. Vai pegar um botãozinho. Esse botão pode ser coelhinho, pode ser cenoura. E vai utilizar cola quente pra unir eles, né? Tecido com tecido, a gente usa cola quente. Pôr o botão. E eu vou colar bem aqui na folha da cenoura. Olha como tá ficando bonita já a nossa cenoura. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem o coelhinho. Olha que fofinho. Esse coelhinho é feito com uma forma, que chama Rosto Universal. É vendido na loja Monidai, na rua Maracajú, 388. É vendido lá todos os materiais, EVA, fita, botão, tudo vocês encontram lá. Para nós fazermos o coelhinho, eu preciso pegar esse molde, eu vou esquentar aqui na sanduicheira. Pra eu conseguir moldar. Pra eu conseguir moldar. O que que é moldar? Eu vou dar o formato do coelhinho na forminha. Essa forminha de Rosto Universal, vocês podem tá fazendo bichinho, ninininha, menininho. Várias coisas. Vocês podem tá fazendo chaveiro, imã. Ó, quando você pôr aqui o EVA quentinho, você aperta, dá uma esticada nas bordas, ó. Tá? Pra ficar bem esticadinho aqui, pra não franzir. Tá bom? Aí, dá um tempinho, ele vai esfriar e vai pegar o formato da carinha do coelho. Olha só como é que ficou. É muito legal essa forminha. Aí, o que que você vai fazer? Você vai recortar o excesso aqui, ó. O contorno. Aí, a gente tem a orelhinha do coelho. Eu já trouxe cortada. Ó, aqui é a orelhinha. O miolinho dela. Vocês vão passar cola aqui. Cola instantânea. E vai colar o miolo na orelhinha. Vai ficar dessa maneira. Esse coelhinho, ó, eu usei outra estampa. Então, você pode estar variando de estampa, fazendo de menininha, menininho. Tá bom? Aí, pra você colar, pra ficar assim o coelhinho, você vai dar dois pinguinhos nesse molde quadradinho. E vai fixar a orelhinha aqui. Primeira coisa. Aí, você vai pegar a carinha, passar a cola aqui, em volta, aqui embaixo. Cola instantânea. Espalha com o bico dela. E aí, você vem aqui em cima da orelhinha, ó. Pra te ajudar até a colar, porque essa cola gruda no dedo, pode estar usando até a caneta permanente pra te ajudar. Esse daqui é o narizinho dele. Tá no molde. O molde vai estar disponível pra vocês no site do Cenário Feminino e na revista Mood Life também. Eu dei um pinguinho, ó. Entre uma bochechinha e outra, eu colei o nariz. Agora, a gente vai pôr o olhinho. Esse olho é de plástico. A gente cola com a cola instantânea. Você põe o pinguinho, espalha. E coloca o olhinho. Com a caneta permanente, eu vou fazer os detalhes da carinha dele. Aí, eu faço a sobrancelha. Puxo aqui embaixo. Faço a boquinha. E tá pronto o coelhinho. Aí, agora, eu vou só colar na nossa cenoura. Passa a cola aqui embaixo dele, na orelhinha também. Fixar aqui. Tem um lacinho. Você pode estar variando as cores também. E tem essas florzinhas que dão um charme também, ó. Essas florzinhas de biscuit. São muito lindinhas. Vem de lá na Monidai também. Olha só. Aí, você vai pôr o chocolate. Pra você presentear. Suzana, você me disse que queria mandar um beijo pra sua família, por favor. Eu quero desejar uma feliz Páscoa pra toda a minha família e pra vocês de casa também. Aproveita, fala os dias que você está dando aula na Monidai. Dou aula na Monidai toda terça e sábado de manhã e na sexta à tarde. Muito bom de EVA, né? De EVA. Tem vários modelos de coelhinho lá pra Páscoa. É só você chegar e escolher qual você quer aprender. Temos também na Monidai o workshop no dia 3 de março com a professora Bruna, né? Professora Bruna, de crochê. De São Paulo. É um crochê que sempre esses cursos são inéditos. Sim. E o custo somente do material. Agora, pra esse curso da professora Bruna, ligue, reserve o seu lugar. Isso mesmo. Que é adotado. Acho que amanhã e tarde, né? Duas turmas, professora. Você pode ir de manhã ou à tarde. Isso. Mas você liga lá, a gente olha o telefone, tem na telinha e você se informa direito. O que a gente quer mesmo é que você aproveite as nossas dicas de Páscoa. Obrigada, querida. Eu que agradeço.